Chegou o momento de revelarmos o proprietário do Dengoso. Não é nada mais, nada menos do que o grande Ratinho. Tudo bem, Ratinho? Tudo bem, tem um montão de cachorros aí. Nossa! O Dengoso é um deles. Você é apaixonado por cães, né, Ratinho? Eu, a minha esposa, os meus filhos e a gente, cada um tem um cachorro. Cada um tem um cachorro. Eu tenho 16 cachorros. E o Dengoso é o mais novo, então a gente, como o caçulinho, a gente dá mais atenção pra ele. Desses todos aí, quantas raças são, aproximadamente? Mas eu, a gente não olha muito esse negócio de raça, não, sabe? A gente olha o carinho de cachorro. Essa daqui, por exemplo, ela foi dada pra um filho meu, que nós colocamos uma pelinha nela de Xuxa. Depois nós temos essa daqui, que a Solange chama ela de Nick, eu chamo ela de Xana. Essa aqui é a Xana que você fala. Essa aqui é a Xana, olha como é que é bonitinho. Tem o pelinho branco, já, olha, maravilha. Então a gente tem vários cachorros. Agora, Ratinho, como é a convivência do apresentador Ratinho e os seus animais? Os animais de... Você está rechovendo os filhos ou os cachorros? Os cachorros. Eu tenho essa animação, né? Não, na verdade, eu sou apaixonado por cachorro, por animal todo, né? Gosto de boi, de vaca, galinha, gosto de tudo. Gosto muito disso. Eu acho que quem gosta de cachorro, quem gosta de bicho, gosta de... tem alma. Não tem que ser o cachorro, mas quando você gosta de um animal, você gosta de outra coisa também. O que mudou, assim, na vida do Ratinho, depois que você chegou no SBT? Ah, não mudou muita coisa, não. Mudou o SBT. Como na Record também tinha uma boa convivência lá, os amigos da Record eram bons. E o SBT, o SBT tem uma família, né? Todo mundo diz que quer ser global. E eu falo que eu quero ser SBTal. Resto da minha vida há mais seis meses. Eu sempre falo isso. Agora, Ratinho, é verdade que você também tem gado, tem cavalo? Tem gado, cavalo, dessas coisas eu tenho, né? Eu gosto disso, eu gosto de criação, eu gosto de agricultura, de pecuária. Eu gosto dessas coisas. Eu sou da roça, né? Você é uma pessoa ligada à ecologia, então? Eu sou ligada a tudo que é da natureza. Eu gosto de tudo que é da natureza. Não corto uma árvore sem necessidade, não tenho porquê, sou preservador da natureza. Eu fiz toda essa construção aqui e não tirei nenhuma árvore. Você que plantou tudo? Só plantei. Agora, Ratinho... Os mais antigos já estavam aqui. Agora, me fala uma coisa. É verdade que você queria se associar a um clube e te impediram porque você não tinha bom pedigree? Não, eu fui pedir para ser sócio de um clube e eles não deixaram entrar porque ele não era de família tradicional. Família tradicional curitibana. Como eu não era, eles não deixaram que eu entrasse nesse clube. Daí eu fiz um clube para mim. Eu queria ter um campinho de futebol para jogar bola, uma sauna, uma piscina para eu nadar. Começaram com muita frescura para deixar de ser sócio, porque eu não era de família tradicional. Eu falei, então deixa que eu faça um para mim. Vim aqui e comprei o terreno e fiz. Você mora aqui em Curitiba e mora em São Paulo também, Ratinho? Olha, eu fico de segunda a quinta em São Paulo. Na sexta-feira eu gravo o meu programa e eu fico sexta, sábado e domingo por aqui. Essa é a minha vida. Aí passo por aqui, viajo com meus moleques, mas sexta, sábado e domingo é da minha família. É verdade, Ratinho, que é a primeira vez que uma emissora de televisão vem aqui mostrar os seus bichos e mostrar aqui sua casa? É a primeira vez que alguém filma aqui. Eu não deixo filmar, não. Eu não gosto de deixar filmar, não. Não é que eu não gosto, não tem porquê. Eu não gosto de ficar mostrando muito minhas coisas, não. Não tem porquê, eu acho que tá bom assim. Então, é a primeira vez que o Gugu tentou filmar uma vez, não deixei, não. O Magrão é muito chato. Ele queria, eu falei, não, o Magrão você é muito chato. Falei para o Magrão. É o diretor, o Alberto Mazzoni. É, muito chato, o cara é chato, o Bessa. É verdade. Agora, dona Solange, como você vê assim o Ratinho brincando, agora há pouco aí rolando aí com os cachorros aí na quadra de futebol? Ele é normal, ele sempre foi assim. Desde que eu conheço ele, ele é... Você foi molecão. Sou moleque, sou molecão, molecão. Não me preocupou com... Aquela música do Zeca Pagadinho, eu acho que ele fez aquela música para mim. É. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não, não é de ficar preocupado com essas coisas. E por que você colocou o nome da cachorra dela de Xana? Porque você sabe, Ratinho, e vocês aí... Nossa, era da minha sogra. Era da sua sogra. Inclusive, olha, não existe, amigo telespectador, cachorra mais famosa do que a Xana do Ratinho. É a Xana da minha sogra, gosto muito da minha sogra. Então, cuida da Xana dela, cuida bem, tudo legal. Você leva... A Xana é peludinha, você viu? É bonito. E cheirosa, né? Cheirosa, aqui passamos perfume na Xana, é uma beleza. Ratinho, você não tem medo da morte? Porque você desce o cacete em políticos, em todo tipo de gente. Eu acho que não. Eu acho que aí a gente escolheu uma profissão, né? E essa é a profissão que a gente tem que tocar. Fazer o quê? Faz parte do jogo isso daí, né? Mas eu não... Eu tenho... Todo mundo tem medo de ser agredido, ou sofrer uma violência. Todo mundo tem medo. E eu, além de eu tomar esses cuidados, uns cuidados sérios que eu tenho com a minha segurança, eu acho que a vida é assim mesmo. Você escolheu uma profissão. É como uma profissão de bombeiro. Uma hora ele vai apagar o fogo, pode cair o telhado na cabeça dele. É a profissão que ele escolheu. É verdade. Dona Solange, a senhora não fica preocupada quando o seu esposo sai para gravar, até voltar para casa? Não, eu fico sim. Mas como ele tem segurança, sempre tem... Ele nunca anda sozinho, né? Sempre tem uma pessoa com ele, nunca está sozinho. Então, a gente fica mais tranquila. Agora, sua esposa está enxutando, né, Ratinho? Você está um caco velho. Olha, parece uma mocinha de 18 anos, hein? A Solange é porque eu trato muito bem dela. Por isso, por isso. Mas é uma excelente esposa, né, Ratinho? É uma maravilha. Olha o que ela me deu de filho ali, ó. O Gabriel, o Juninho e o Rafael. Não se desgruda também, não sei por quê. Parece que nasceu colado. E o Juninho, que é o meu filho mais velho, né? Então, é o Juninho que cuida de uma parte das empresas também. Então, a gente está sempre junto. De Curitiba você não sai? É difícil porque eu hoje vivo muito bem em São Paulo também. Gosto muito de São Paulo. Convivo com São Paulo. Hoje eu fico em São Paulo e em Curitiba. Mas a verdade é que os moleques, as crianças vão crescendo aqui e eles não querem sair. E eu não largo deles de jeito nenhum. Então, já que eles não querem ir para lá, eu venho para cá. Ratinho Júnior, como é para você ser filho do Ratinho? Prazer, né? Sem dúvida alguma é um prazer muito grande, porque ser filho de um homem que conquistou apenas com o trabalho, chegar onde chegou. Conquistou o Brasil inteiro, conquistou aí uma grande massa, muitos admiradores. E uma pessoa que venceu na vida lutando. Então, a gente... E ele me ensinou muitas coisas. E uma das coisas que ele me ensinou é enfrentar. A palavra dificuldade, em vez de falar dificuldade, é enfrentar como luta. E isso ele me ensinou e eu tento colocar isso no meu dia a dia. Você está respondendo muitos processos, Ratinho? Não, eu estou respondendo um processo só hoje. Só um processo que é aquela Georgina, aquela ladra, lá do INSS, que naquela ladra... Ela devia devolver. Se nós estivéssemos num país sério, essa mulher teria devolvido os 500 milhões que ela roubou do INSS. E nós poderíamos, quem sabe, aposentar muito velhinho, que está precisando se aposentar e não tem dinheiro. Ou melhorar o salário que está aposentado. Mas os milhões são levados embora e ela continua numa boa aí. Agora eu vou apresentar para vocês e para vocês, amigos telespectadores, os outros dois filhos, os gêmeos. Não é o Gustavo e nem o Flávio. É o... Rafael e Gabriel. Agora, Ratinho, seus dois filhos, um usando brinquinho, o outro com o olho furado. Isso, eu já falei para ele. Isso aqui botou um ratinho aqui, não sei se não estou. Ah, é mesmo? É um ratinho aqui. E aquele lá é um piso. Eu falei, a molecada larga a mão disso. É coisa de bicha, larga a mão disso. Mas eles querem deixar... É moda, pai. É moda, as meninas gostam. Vamos fazer aqui. A paixão pelos animais realmente aproximam as pessoas. Eu fui convidado para voltar para São Paulo no jatinho do ratinho. Tchau. Bem, Ratinho, eu gostaria de agradecer a você pelo convite de nos levar para São Paulo aqui no seu avião. Ah, você é nosso companheiro há muito tempo, né, Tamar? Então, eu acho que você nem é um convite, é uma convocação. Legal. Ratinho, agora, é verdade que a sua cachorra deu uma cria de oito, nove cachorrinhos da raça Boxer? Eu tenho uma cachorra chamada Laica, lá numa das fazendas, e ela teve... Na verdade, teve dez filhotinhos, mas sobreviveram oito que estão lá, que são uma maravilha. Eu continuo agora, agora juntou de... Eu tinha dezesseis cachorros, mais oito, vinte e quatro cachorros. Número feio, hein? Vinte e quatro. Vinte e quatro cachorros, mas eu ganho mais um do que os dias, vai para vinte e cinco. Vai para vinte e cinco. Agora eu peço a você, que você deixe uma mensagem para todas as pessoas apaixonadas pelos bichinhos de estimação. Eu acho que para as pessoas, por exemplo, a pessoa que é estressada, a pessoa que tem depressão, olha, nada melhor do que você ter uma companheira de um cão, de um cachorro. Eu acho... Outro bicho também, mas o cachorro, na minha opinião, ele é mais carinhoso, ele gosta mais do dono e gosta de verdade. Aqui não tem negócio, o negócio é, vai, eu racha a goiaba, Dona, vai. Tá bom. Tchau.